Muito bem, agora sim, né? Vamos voltar à vinheta do Sérgio Braga de novo. Tava de ponta cabeça, então, notícias da Pecuária no ar. Colocou a cabeça no lugar, hein, Serginho? Boa tarde. A clora nivelado, né, João Batista? Com a cabeça no lugar, sempre com ponta cabeça, equilibrado. Muito bem. Ô, Sérgio Braga, eu mostrei, eu mostrei antes de nós consertarmos sua cabeça, que os preços na B3 estavam em um vermelho. E você tinha me passado anteriormente de que aquela pesquisa feita pela Scott, que ele faz pesquisa com o mercado de hoje, 32 praças, só 8 em alta. Bateu no teto o preço do boi gordo? Como é que você está vendo isso? É segunda quinzena, né, do mês, João Batista, isso já era esperado. Não há uma segunda quinzena com raras recessões, que a gente acompanhou lá de setembro até o finalzinho do mês de outubro do ano passado, em que os preços ficaram firmes pra rouba, mesmo na entrada da segunda quinzena do mês, quando tradicionalmente o mercado se acomoda, né, menor poder aquisitivo, as contas daqueles que conseguiram pagar já quitadas, sobra menos dinheiro, e, lógico, o mercado vai se acomodando, tanto no mercado varejista, diga-se de passagem, mesmo com o efeito que a gente vai sentir aí, os preços do mercado da carne bovina com essa questão do ICMS aqui em São Paulo, mas é uma outra história, mas o mercado tem mostrado aí firmeza, até a última quinta-feira, né, João? Na última quinta-feira nós acompanhamos alta o indicador CPES-ALC, na sexta-feira houve um ajuste, hoje certamente deve ter um ajuste também nas negociações por o boi gordo, tudo isso, mesmo com o mercado demandado pelas exportações da China, mesmo com o mercado varejista ainda tendo que recompor os estoques, isso ainda está sendo observado em boa parte das redes varejistas aqui no Estado de São Paulo e no Brasil como todo, e a gente vem acompanhando exatamente uma demanda grande, oferta pequena, uma escala reduzida, até mesmo dos frigoríficos, eles estão tentando colocar em dia essas escalas de abate, mas o mercado ainda continua com preços firmes, apesar desta queda registrada no mercado futuro e também no mercado de CPES, pelo indicador CPES do João. Agora não indica nada não, viu, João? Mas assim, não vai também ao fundo do poço, nada indica que vai recuar, pode ser que não chegue a R$ 300, né, Sérgio? Mas também fica por aí, R$ 280. Essa situação toda de busca, né, pelo mercado, o boi gordo, está em falta, está em falta. Agora que os pastos vão começar a se recompor um pouquinho, aí a oferta vai ser maior a partir do mês de março, né, mas isso a gente vai acompanhar lá para frente, João. Tá, os negócios desta segunda-feira. Você disse, pesquisada pela Scott, com oito delas, alta. É o que a gente pode pedir para o Davi da Luz, colocar inclusive a tela para que a gente possa acompanhar agora, né, quatro praças de comercialização. Começando pela referência em São Paulo, João. São Paulo, Barretos, em Araçatuba, a mesma cotação, o mesmo preço da última sexta-feira, R$ 280,50 à vista, R$ 282,50 no prazo. Goiânia, R$ 276,00 à vista, R$ 278,00 à prazo. A mesma cotação a gente tem em São Paulo, ao norte de Minas Gerais, o mesmo preço, R$ 280,50 ao norte de Minas Gerais, R$ 282,50 no prazo. Redenção no Pará, R$ 267,00 à vista, R$ 269,00 a prazo. Ou seja, segunda quinzena já era esperado esse ajuste do mercado, João. Muito bem, Sérgio Braga. Amanhã, bivote com a cabeça no lugar, hein? Ah, sim. E eu vou trazer uma informação, então, inclusive até interessante, já que o ICMS está aumentando aqui em São Paulo para as carnes, de repente a importação de carnes, veja bem, picanha australiana aqui em São Paulo, em oferta em algumas redes de supermercados, João. A carne australiana chegando aqui com preços mais competitivos. Onde se viu isso, né, João? Caramba! Picanha australiana, mas que... Picanha australiana e picanha dos Estados Unidos chegando aqui. É lógico, a picanha, elas não fazem o mesmo corte, não têm o mesmo valor daqui. Então, importação às vezes sai mais barato importar picanha e vender aqui no comércio paulista, do Brasil, do que a própria picanha produzida aqui em pastos brasileiros, João. Que absurdo. Ok, espaço para você amanhã para comentar esse absurdo aí. Obrigado, Sérgio Braga. É uma ofensa isso daí, comer picanha australiana no país da carne. Tá bom, Sérgio Braga, até amanhã. Vamos em frente. Vamos em frente, um abraço. Olha a notícia do cara. Muito bem, vamos lá.